Boa noite pessoal, sextou e eu vou mostrar uma coisa pra vocês que vocês não vão acreditar Você que gosta de pagar barato em Fusca, dá uma olhada no que o Will não é meu, hein Não é meu, é do Will, olha as confusões que esse cara me arruma Vamos Will, pelo amor de Deus, cara, tá de brincadeira Não, olha o que o Will arrumou pra vender Aí, paga barato Pô Will, pelo amor de Deus, não me envergonha, velho Tem que abrir por fora aqui, ó O que que é? Tem que abrir aqui Tem que abrir por fora? É E como você vai sair se você estiver sozinho? Baixar o vidro aqui com alicate Tem o que? Baixar o vidro com alicate depois Baixar o vidro com alicate pra abrir, ó, Jesus, cara Não, dá uma olhada aí O que que é? Tá ruim, filho Ah lá, ah não, você tá de brincadeira, mano Aí, você não gosta de pagar baratinho nos Fusca Tá aí, ó, isso aí é do Will E ele vende pra você Chama ele aí no WhatsApp dele, ó Vou deixar o Instagram dele aí Aí, sete conto Hã? Tem documento Tem documento, pelo menos, aí Tem documento Sete conto O Will vende Olha que beleza, ó R$1.970 Nem placa tem mais Pelo amor de Deus Tá ali Tá de brincadeira Aí, ó Vinícius Olha as confusão aqui, meu Pelo amor de Deus É isso aí, ó Paga barato É do Will Ele vende pra você Falou, galera Um abraço Fui